Música Agora abordaremos o escravismo em Mato Grosso. A introdução de mão de obra escrava ocorre no início da mineração em Cuiabá. Com a descoberta das Lavras do Sutil, no córrego da Prainha, nós temos na primeira monção que vem a abastecer as minas cuiabanas a chegada dos primeiros negros escravizados. Portanto, o início da escravidão africana em terras matogrossenses ocorre no início do processo de mineração, ainda nas primeiras décadas do século XVIII. Posteriormente, com a instalação de Vila Bela da Santíssima Trindade em 1752, o número de escravos africanos na capitania de Mato Grosso acaba dobrando. E esse abastecimento de escravos ocorria através da Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão, que teve atuação entre 1755 e 1788, abastecendo Vila Bela com escravos também, com escravos africanos. E esses africanos escravizados foram utilizados nas mais variadas funções. Os escravos africanos foram utilizados na mineração, nos trabalhos nos engenhos de açúcar, nas fazendas de lavoura, nos trabalhos domésticos, enfim, em todas as atividades econômicas. Na capitania de Mato Grosso, nós tivemos a utilização da mão de obra escrava, mão de obra por excelência, ao longo do período colonial e também do período imperial. Portanto, a utilização de mão de obra escrava, tanto dos escravos africanos, como também dos escravos indígenas, foi a principal mão de obra utilizada nas terras matogrossenses. E quais são as principais modalidades de trabalho escravo em Mato Grosso? São vários. Tivemos os escravos de eito, os escravos de ganho, os escravos domésticos e também os escravos da nação. São essas as modalidades do trabalho escravo em terras matogrossenses. Temos, por exemplo, os escravos de eito, que eram aqueles ligados mais diretamente ao circuito produtivo. Eram os escravos que estavam na mineração, eram os escravos que estavam na lavoura. Temos também os escravos de ganho, que estavam nos centros urbanos, estavam nas vilas coloniais matogrossenses, desempenhando variadas funções. Temos ainda os escravos domésticos, que desempenhavam atividades, afazeres, ligado à casa de seus senhores. E os escravos da nação, que eram escravos pertencentes ao Estado, pertencentes à coroa, que também eram utilizados nos mais variados trabalhos, como, por exemplo, na edificação de fortalezas, de prisões, de fortes militares, na edificação de núcleos populacionais em terras matogrossenses. Faremos, então, agora, uma caracterização de cada um desses tipos de escravos, cada uma dessas modalidades de utilização do trabalho escravo em Mato Grosso, começando pelos denominados escravos de eito. Como disse antes, eram aqueles escravos ligados diretamente ao circuito produtivo, ao sistema de produção. Geralmente, moravam nas fazendas e residiam nas senzalas. E estavam sujeitos à maior vigilância e também à maior violência por parte de seus senhores. Eles estavam, por exemplo, na mineração, eles estavam nas lavouras, desempenhando os mais penosos trabalhos, como esse que nós vemos aqui nesta tela, que representa uma lavra, extração de ouro em terras matogrossenses, lavra dos cocais, onde hoje situa-se o município de Nossa Senhora do Livramento. Haviam também os escravos de ganho, que eram utilizados para comercializar nos centros urbanos a produção de seus senhores. Eles perambulavam pelas vias públicas, portanto, tinham maior liberdade, não estavam sujeitos a uma grande vigilância. Eles residiam nas cidades, portanto, eram escravos cidadinos e também podiam ser alugados a fim de servirem de vendedores ou para realizarem diferentes ofícios. carregador de água, de lixo, de detritos humanos, enfim, as mais variadas atividades nos centros urbanos, como nós podemos ver nesta tela de Jean-Baptiste Debré. Os negros de ganho vendendo a produção, vendendo alguns quitutes. Temos ainda os escravos domésticos, que desempenhavam as mais variadas tarefas nas casas de seus senhores. Há exemplos de amas de leite, amas secas, cozinheiras, mucamas, pagens, serviços gerais, carregadores de água, moleques de recado. Eram os escravos domésticos, que estavam nas casas de seus senhores, desempenhando as mais variadas funções. E, especificamente, em Cuiabá, a reunião dos escravos se dava principalmente ao redor do Chafariz do Mundel, um dos mais importantes, um dos mais centrais na vila de Cuiabá. Outra tela de Jean-Baptiste Debré, demonstrando os chamados escravos domésticos, aqueles que estavam num contato mais próximo de seus senhores, desempenhando funções como ama seca, babá, ama de leite, aquela que amamentava os filhos de seus senhores. Temos também as cozinheiras, os jardineiros, os moleques de recado, enfim, todos aqueles escravos que realizavam funções domésticas. E haviam ainda os escravos da nação, que eram cativos com alguma especialização profissional. Eles pertenciam ao governo e eram alugados para prestar serviços em variadas atividades. Como eu disse anteriormente, poderiam ser carpinteiros, ferreiros, pedreiros, aqueles que contribuíram na construção de fortes, na construção de cidades. Eram escravos que possuíam alguma especialização profissional. E eles tiveram um tratamento diferenciado na capitania de Mato Grosso, dada a sua importância econômica para a capitania de Mato Grosso. Vemos na imagem exemplos de escravos da nação, serralheiros, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, que foram muito úteis, tanto na edificação de fortalezas militares, nem como na fundação e aparelhamento de núcleos urbanos em terras matogrossenses. Então, estude com atenção os escravos da nação, que já caiu em concurso. Muito bem, Guiné-Bissau e Angola são os países de onde se originavam a maior parte dos negros que chegaram a Mato Grosso ao longo dos séculos dezoito e dezenove, vindos das colônias portuguesas na África. E esses africanos escravizados se estabeleceram nas principais vilas coloniais matogrossenses, Cuiabá, Vila Bela, Cáceres, Nossa Senhora do Livramento e Poconé, além de Chapada dos Guimarães. São os principais núcleos populacionais onde tivemos a instalação de africanos escravizados em terras matogrossenses. No mapa, então, vemos as regiões de onde eram provenientes os africanos escravizados que se estabeleceram em Mato Grosso. Guiné, e também Angola, as possessões coloniais portuguesas localizadas em continente africano. De Guiné-Bissau e de Angola vieram os principais grupos étnicos de africanos escravizados que se estabeleceram em Cáceres, Chapado dos Guimarães, Cuiabá, Diamantino, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e na capital, na primeira capital da capitania de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. E como é que foi o tratamento dispensado ao escravo africano em terras matogrossenses? Via de regra, nós tivemos um tratamento marcado por crueldade, por violência, pelos maus tratos, extrema violência através dos castigos físicos. Apesar de haverem legislação específica para controlar o tratamento, sobretudo a punição dispensada aos escravos, nós sabemos muito bem que ocorreu um tratamento extremamente violento, marcado por muita opressão e castigos físicos constantes, como nós podemos ver no famoso tronco, que era um dos principais instrumentos de violência contra os africanos escravizados. Portanto, via de regra, o tratamento dispensado para os africanos escravizados foi marcado por maus tratos, humilhações, desrespeito, extrema violência. Mas isso, evidentemente, que não impediu a ocorrência de variadas formas de resistência, como dissemos no início de nossa aula, meus amigos, o imaginário do tronco não impediu que o escravizado organizasse diferentes formas de resistir a essa ordem escravocrata, tais como a queima de plantações, a diminuição do ritmo do trabalho, isso aí nós podemos incluir como formas de resistência, sabotagem, sabotando a produção, diminuindo o ritmo do trabalho nas fazendas ou mesmo queimando a plantação, era uma forma de resistência ao trabalho escravo. Temos também outras formas de resistência importantes, como, por exemplo, o suicídio, era uma forma extremada de resistência ao trabalho escravo. O africano recusava-se a continuar nessa condição de escravizado e, por vezes, tirava a própria vida. Uma outra forma de resistência era o infanticídio, ou seja, as mães que matavam seus filhos recém-nascidos como uma forma de resistência para impedir que os mesmos se tornassem escravos e dessem lucros aos seus senhores. O aborto é outra importante forma de resistência. muitas africanas escravizadas resolviam interromper a gravidez, promovendo um aborto voluntário como uma forma de resistência. E o banzo também é uma forma importante de resistência. O banzo, meus amigos, é uma depressão absoluta, uma depressão profunda em que o escravo mergulhava e ia definhando aos poucos até acabar consumindo a sua própria vida. Além disso, temos formas de resistência mais violentas, como, por exemplo, o assassinato de feitores, que eram os capatazes de fazenda que tomavam conta dos escravos, e também assassinato dos proprietários de escravos. Temos formas violentas de resistência ao trabalho escravo também. Uma outra forma de resistência era a prática de religiões de matrizes africanas. É claro que os africanos trazidos para o Brasil já possuíam a sua própria cultura e, dentro do aspecto cultural, estava a sua religião, religiões de matrizes africanas. Então, a manutenção dessa religião é também uma forma de resistência à escravidão, até porque, muitas vezes, essas religiões de matrizes africanas causavam um certo temor nos senhores de escravos. E a formação de quilombos se constitui na forma mais importante de resistência à escravidão empreendida pelos africanos na América Portuguesa. Os quilombos, as comunidades formadas por escravos fugitivos, foram a principal forma de resistência ao trabalho escravo. Além disso, temos também as práticas de compadrio. Uma outra importante modalidade de resistência ao trabalho escravo, resistência negra à escravidão, era a prática de compadrio, que daqui a pouco nós falamos sobre ela. Um livro importante para nós conhecermos a fundo as condições de vida em Cuiabá no final, na segunda metade do século XIX, na etapa final da vigência da escravidão no Brasil, é o livro Cativos do Sertão, Vida Cotidiana e Escravidão em Cuiabá, em 1850-1888, da historiadora Luísa Volpato. É outro livro fundamental para conhecermos de que maneira se processava essa relação com o trabalho escravo em Cuiabá, na província de Mato Grosso, durante a segunda metade do século XIX. Um trabalho fantástico, um trabalho de muito fôlego e que nos dá uma clara visão do funcionamento, dos mecanismos de funcionamento do trabalho escravo em Mato Grosso e vale a pena conferir. Os quilombos eram comunidades de fugitivos da ordem colonial. Quando eu digo que os quilombos eram comunidades de fugitivos da ordem colonial, eu estou deixando implícito que os quilombos não eram habitados apenas por negros fugitivos. Os escravos apresentavam, aliás, os quilombos apresentavam uma composição, uma composição demográfica interogênea. Por quê? Porque nos quilombos estavam os escravos fugitivos, tínhamos também indígenas, tínhamos também livres pobres e tínhamos os mestiços, mostrando que não eram apenas os escravos que sofriam na pele a exclusão e a opressão das elites, que outros grupos marginalizados buscavam nos quilombos uma forma de fugir dessa ordem vigente, que é a ordem escravocrata, uma ordem extremamente excludente, meus amigos. Os quilombos apresentavam uma população variada, tínhamos os quilombos negros, indígenas e também brancos pobres, uma composição étnica variada, heterogênea. E os quilombos proliferaram-se em Mato Grosso tanto durante o século XVIII, quando nós tivemos a edificação do principal quilombo registrado em terras matogrossenses, que foi o quilombo do piolho ou quariterê, assunto este que nós trataremos a fundo na nossa próxima aula. Não perca! Tanto no século XVIII quanto no século XIX, nós tivemos a proliferação de quilombos em Mato Grosso. No século XIX, por exemplo, no contexto da Guerra do Paraguai, nós tivemos o quilombo do Cansansão ou o quilombo do Rio Manso na região de Chapada dos Guimarães. Os quilombos representaram, portanto, a principal forma ou a mais eficaz forma de resistência à escravidão em terras brasileiras. E agora sim, vamos falar sobre a prática do compadrio, que é uma forma de resistência importante que foi registrada pela historiografia matogrossense. Os escravos, eles davam seus filhos para os senhores batizarem. Perceba, essa relação de compadrio, ou seja, os escravos davam seus filhos para que os senhores os batizassem. Você pode se perguntar, mas o que que ele visava com essa atitude? Eles visavam o estabelecimento de uma relação de parentesco espiritual. Uma relação de parentesco espiritual entre o padrinho e seu afilhado e também entre os compadres. Cria-se um vínculo, uma relação de proximidade, um parentesco espiritual. É claro que o escravo, o cativo que dava o seu filho para que o seu senhor o batizasse, esperava que as relações estabelecidas entre ambos fossem marcadas por uma maior cordialidade, ou seja, que houvesse uma menor intensidade de violência, criando essa espécie de parentesco espiritual. Ao mesmo tempo, para o senhor, para o proprietário de escravos, também era interessante essa prática, uma vez que ela poderia se constituir num importante subterfúgio para evitar a fuga dos escravos. Afinal, eles têm um parentesco, mesmo que espiritual, eles têm um laço de proximidade. Então, ambos os lados poderiam lucrar com essa prática de compadrio, tanto os escravos quanto os senhores de escravos, porque isso poderia se constituir num mecanismo para evitar fugas. A presença escrava em Mato Grosso foi marcante. Em vários municípios matogrossenses, nós temos uma parcela significativa da população negra até hoje e diversas manifestações culturais africanas que permaneceram vivas dentro da cultura matogrossense. Há exemplo da dança do Congo em Vila Bela da Santíssima Trindade e outras manifestações culturais existentes em várias cidades matogrossenses. A presença africana em Mato Grosso, como já mencionamos, a mão de obra escrava foi a mão de obra por excelência aqui em terras matogrossenses e ela foi determinante na edificação de aldeias, de arraiais, de fortes e de vilas coloniais. Os africanos escravizados foram utilizados nos mais variados ofícios em terras matogrossenses e a presença africana em Mato Grosso é intensamente marcada por vários atos de resistência à escravidão, como esses mencionados anteriormente. Um outro aspecto bem importante é analisarmos que também na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai entre 1864 e 1870 nós tivemos uma participação efetiva de elementos negros escravizados. Temos a participação de escravos e de negros alforreados na Guerra do Paraguai. É importante ressaltarmos que naquele momento histórico o exército brasileiro ainda não era devidamente desenvolvido, organizado e para mobilização das forças militares foi de fundamental importância a utilização dos negros, tanto os alforreados quanto os negros escravizados. A participação negra na Guerra do Paraguai foi fundamental também para a vitória da Tríplice Aliança nesse que é o principal conflito armado da história da América do Sul. E um fato bem interessante é essa situação paradoxal que se criou com a utilização do negro como soldado no exército brasileiro dentro do contexto da Guerra do Paraguai. Porque ao mesmo tempo que o escravo participou da Guerra do Paraguai contribuiu para a vitória brasileira na referida à guerra ao voltar para o Brasil ele se depara com essa condição extremamente aviltante da continuação da escravização negra em terras brasileiras. Ou seja, o negro foi utilizado como escravo no exército brasileiro, lutou pela vitória do país e ao retornar continua havendo a situação de manutenção de preservação dessa ordem escravocrata em nosso país como nós podemos ver nesta charge de Ângelo Agostini publicado no jornal A Vida Fluminense mostrando o retorno dos escravos negros utilizados no exército brasileiro no contexto da Guerra do Paraguai. E como dissemos há uma grande contribuição cultural africana dentro da cultura matogrossense. Vários traços da cultura matogrossense têm uma influência direta de aspectos culturais que os africanos escravizados trouxeram para estas terras. E de acordo com a lei 10.639 sancionada pelo governo federal em 2003 todas as escolas brasileiras têm a obrigação de ensinar história e cultura da África contribuindo assim para diminuir essa questão do racismo do preconceito racial em nosso país. Afinal de contas nossos irmãos africanos contribuíram também de maneira significativa para a edificação desta grande nação que é o Brasil. Pois bem, amigos, vimos na aula de hoje a importante contribuição dos africanos escravizados na constituição da cultura brasileira. Vimos também as diferentes modalidades de utilização de mão de obra escrava negra em terras matogrossenses e vimos também as principais formas de resistência empreendidas pelos africanos. Na próxima aula falaremos sobre os principais quilombos existentes na história de Mato Grosso. Encontro marcado, eu espero você. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima.